O Seu Olhar No Meu E Viver de novo Fazer amor gostoso Na beira da praia com as dois chutinhos no ar E tudo acontecendo Meu amor Na beira da praia com as dois chutinhos no ar E tudo acontecendo Foi amor O Seu Olhar No Meu E o Corpo Do Meu Todas as mãos entregando a noite inteira Foi amor O Seu Olhar No Meu E o Corpo Do Meu Todas as mãos entregando a noite inteira Foi amor Tudo acontecendo Tudo acontecendo Um abraço meu amigo, carceiro, brother Lucas, olha onde Já mando tudo ao vivo Na beira da praia com as dois chutinhos no ar E tudo acontecendo, meu amor Na beira da praia, toda juntinha no ar E tudo acontecendo, foi amor Seu olhar no meu, seu corpo no meu Toda semana nos encerrando a noite inteira Meu amor Seu olhar no meu, seu corpo no meu Toda semana nos encerrando a noite inteira Foi amor Seu olhar no meu, seu corpo no meu Toda semana nos encerrando a noite inteira Foi amor Seu olhar no meu, seu corpo no meu Toda semana nos encerrando a noite inteira Foi amor, tudo que te fez Tudo que te fez Tudo que te fez Tudo que te fez